Eu vou envelhecer, eu tenho muito caminho pela frente, eu posso fazer diferente, eu tenho tempo. O tempo como grande aliado, não como um ceifador. Como um inimigo, é. O tempo é nosso inimigo porque a gente já acabou o nosso tempo. E esse assunto é tão interessante que você vai ter que voltar só mais umas 14 vezes pra gente conversar. Porque tudo que estava no meu roteiro não foi falado. Inclusive, uma coisa que era pra começar o papo, um dado, né, que a cada 21 segundos uma pessoa faz 50 anos no Brasil. Fica com isso. Dorme com essa, tá? Querida. Amei. Muito bom. Acabamos, gente. Parece que foi isso aí. Parece que foi isso aí. Não trouxe nenhum dado. Trouxe dado. Ah, mas aí, nós contamos histórias. Então, agora, os dados... Pronto, pode sair. E aí